Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balouf. Já conheço a plataforma internacional que te paga em quanzas, dólares ou reais? Sim, é possível e é internacional. E eu vou te mostrar passo a passo como se candidatar e começar a fazer os seus centavos hoje, exatamente hoje. E tudo que eu penso é que você subscreva o canal, dê um like no vídeo, nos incentiva a tomar uma proporção maior do que nós queremos. É isso mesmo, o intuito é te ajudar e a ajuda que nós pedimos aqui é a tua subscrição, like, comentário aqui abaixo. Vamos embora? Bora. Eu sempre mostrei passo a passo e não vou fugir da regra. Como então acessar a essa plataforma? Deixa-me dizer algo antes de começar. Apresentar o meu projeto, eu vi o projeto, analisei o projeto, gostei da facilidade, simplicidade no trabalho, simplicidade em retiradas e por isso mesmo decidi implementar o projeto na Milton Balouf. Isso mesmo, na Milton Balouf. E hoje eu vou te mostrar como se inscrever. O vídeo vai ser um pouquinho longo e eu espero que você acompanhe passo a passo para não te perder e começar a lucrar hoje. Abra o seu navegador, seja ele Google Chrome, Firefox, Safari, pesquise por Milton Balouf. O nosso site tem uma presença muito boa, classificada boa no Google e em todos os motores de busca, porque nós fazemos conteúdos indexáveis, conteúdos propícios para o usuário final. Pesquisou Milton Balouf a primeira opção. Entramos no site. É isso mesmo, eu acabei de dizer que essa plataforma está vinculada a Milton Balouf e te possibilitará ter uma renda extra a partir do seu celular, computador, em qualquer parte do mundo. Entrou para o site Milton Balouf, está aqui a opção. No menu de navegação, aqui, Kumbu, clica sobre ele. E esse termo Kumbu foi uma sugestão minha, sim. Eu sentei com o resto de programadores e eu disse, olha, vai fazer parte da Milton Balouf e aqui em Angola nós tratamos dinheiro por Kumbu. Por isso mesmo implementou-se esse nome. Eu fico feliz de fazer parte do grupo de desenvolvedores e fico feliz por trazer a ti, eu estou empolgado por trazer a ti mais uma possibilidade de trabalho virtual na internet, em Angola ou em qualquer parte do mundo. Veja a interface, ganha online por cliques e visualizações. Veja a interface clean, responsiva. Está aqui, se você quiser saber mais sobre nós, olha aqui. Somos globais, melhor suporte, certificados. Perguntas frequentes, tu podes ler aqui. Tem planos, eu vou mostrar tudo isso. Olha aqui. Aqui. Olhou aqui, olha aqui, olha aqui. E veja isso. Tudo isso, contatos, e-mails, está tudo aqui. Como então começar a trabalhar e lucrar nessa plataforma? Segue passo a passo, por favor, para não ter questionários. Eu vou mostrar passo a passo como fazer. Logo na aba inicial tem aqui, começa. Tu precisas criar uma conta na plataforma para começar a trabalhar e eu vou te mostrar como. Registrar nova conta. Nome de usuário. Aqui, atenção. Nome de usuário é tudo a minúsculo, sem separação. Milton Balof, um exemplo. Milton Balof, tudo junto. E-mail. País. Aqui, número de telefone. Uma senha. Vou confirmar a senha. Confirmar que não sou um robô. E confirmar com os termos. Registrar. Ver como é que é simples. Nome de usuário, tudo a minúsculo. Seu e-mail, número de telefone. Coloca uma senha. Olha, agora aqui sim. Nome de usuário. Pode colocar maiúsculo. Primeiro nome. Último nome. Endereço. Estado. Código zip. Podem ser quatro zeros ou nove, quatro vezes. Cidade. Vem. Nome de usuário anterior, tudo junto. Agora, primeiro e outro nome. Pode colocar as iniciais maiúsculas ou como bem entendês. Enviar. E é tudo o que você precisa fazer. Eu já estou logado na plataforma. Viu como é que o processo é simples, fácil. E veja que assim que você entra, já entra com 10 centavos de bônus. Pela inscrição. É isso mesmo. 10 centavos de bônus. E depois de se inscrever, qual é o primeiro passo? Ativa um plano. Sim, e só vai começar a trabalhar depois de ativar esse plano. Aqui, um plano. A plataforma oferece dois planos. O plano gratuito e o plano profissional. Qual a diferença de ambos? Eu vou dizer. No grátis e sem criação de anúncios. Sim, essa plataforma te permite criar anúncios. Você pode rodar aqui o teu anúncio. Você que é músico. Você que tem um site, quer tráfego. Pode rodar. No gratuito, tu não podes criar anúncios. Podes simplesmente trabalhar. Tem um limite diário de 10 tarefas. Tem um bônus de referência do level 1. Olha, o preço é gratuito. Válido por 365 dias. Isso mesmo. Grátis. O profissional. Tu podes criar dois anúncios. É isso mesmo. Tu podes meter os teus anúncios a rodar na plataforma. Combo e ganhar tráfego, visualizações, tudo isso. Por 10 dólares. Olha, tem 20 de tarefas. De frente do grátis que tem 10. No profissional tem 20 de tarefas diários. O bônus de referência maior é do level 2. E são 10 dólares por 10 dias. Tu vai escolher o plano a sua escolha. Você que está iniciando e não quer fazer nenhum investimento. Está aqui o plano grátis. É só dar subscrever. Aqui vai selecionar a sua carteira. Depósito do wallet. Que tem 10 centavos de bônus. E esse. E pronto. Estamos inscritos no plano grátis. Agora podemos voltar ao nosso painel. E começar a trabalhar. E como é que você começa a trabalhar? Simples. Vê aqui. PTC. Anúncios. Vê como é que é simples, fácil trabalhar com essa plataforma. E se você não começar a lucrar hoje. Eu duvido que você não faça os seus primeiros centavos. Aqui. Veja aqui. Essa é a quantidade de anúncios que tem. Clica. É isso que eu disse. Tu podes ganhar visualizando sites, vídeos e tudo. Veja aqui. Por assistir. Aguardamos o processo aqui. De aproximadamente 20 segundos. Só por fazer isso. Você já faz isso no seu cotidiano. Visitar conteúdos e não ganhar nada. Mas aqui. Você visita e ganha. Pronto. E depois ele te dá aqui uma verificação no canto superior direito. 3 mais 0. 3. E confirma. Vamos aguardar. Isso varia de acordo com a velocidade da internet de cada um. Nota que eu entrei com 10 cêntimos. Vamos ver. Ups. Eu saí da página. Deu algum erro. Vamos fazer de novo. Não contabilizou. Viu? Não contabilizou. Por isso é importante. Quando você visita um site. Mantenha a página ali. Não deixa. Não tira. Nem. Precisa visualizar esses 20 segundos. E depois confirmar. Para contabilizar. Eu disse que esse vídeo vai ser longo. Mas eu quero que você preste atenção. Não saia dali. Se inscreva. Comente aí abaixo. O que você está a achar. Da plataforma. Eu gostei pela interface simples. Fácil. Olha aqui. Processando. 0 mais 5. 5. E. Confirma. Não saia da página. Para ele contabilizar. E não dar erro. E precisa resolver esse quebra-cabeça matemático simples. 0 mais 5. 5. Confirma. Vamos aguardar. Aguardando. E pronto. Veja aqui. Viu aqui. Eram 10 centavos. Eu já tenho 13 centavos agora. E vai fazer isso. Com as demais tarefas. É assim. Simples assim. Tem outra forma de ganho. Que é por referência. Aqui. Referência. Referencial. User. Aqui. Tu indica as outras pessoas. Para se inscreverem na plataforma. E você ganha. O seu painel mostra tudo. Minha internet não está das melhores. Mas eu tenho que trazer. Porque eu estou empolgado com o projeto. E eu quero que você participe. Olha aqui. Link de referência. Este é o meu link de referência. Copio o link de referência. E posso partilhar. E posso partilhar nas minhas redes sociais. Grupos do Facebook. Grupos do WhatsApp. E por aí vai. Partilha. E todo mundo que se inscrever. Tu vais notar aqui em transações. Vamos ver o que é que já fizemos aqui. Transações. Então está aí as formas de ganho. Visitar sites e vídeos. Links de referências. E aqui em transações vai estar listado. Tudo que você já ganhou. Quem se inscreveu pelo teu link. Tudo vai estar listado aí. Olha aqui. Olha. Registration bonus. Assim que eu me registrei. Ganhei 10 centavos. Olha aqui. Me subscrevi ao plano grátis. Fizemos isso. Me inscrevi e ganhei 10 centavos. Mas subscrevi ao plano grátis. O desconto foi zero. Olha. Ganhei com uma tarefa. Passei para 11 centavos. E ganhei por outra tarefa. Mais 2 centavos. Viu como é que a plataforma é clean. Mostra tudo em tempo real. Sim. E tem a possibilidade também. Eu mostrei os planos. Veja aqui em. PTC. Meus anúncios. Se você tiver saldo na plataforma suficiente. Podes meter a rodar aqui os teus próprios anúncios. Sim. Você que é músico. Tem um vídeo. Tem um canal no YouTube. Quer ter mais visualizações. Tem uma página no Facebook. Quer ter mais visualizações. Mais inscritos. A plataforma te permite anunciar aqui. É isso mesmo. Veja aqui. Criar anúncio. Você que tem uma música. Você que tem uma imagem. Aqui pode dar o nome do seu anúncio. Meu canal. Por exemplo. YouTube. Aqui. Vai colocar o link do teu canal. No caso. Meu site. Quanto tempo o anúncio vai rolar. Por exemplo. 20 segundos. Quantas vezes. Queres que o teu anúncio vai ser mostrado. 100 vezes. Note que ele já deu aqui. 2 dólares. Vai cortar do teu saldo. Se eu tivesse 2 dólares aqui. Eu ia meter. Esse anúncio a rolar. Né. 100 views. Nesse valor mínimo. Sim. Você vai meter aqui. E todos os outros usuários. Vão ver o teu anúncio. A rolar. Na plataforma. E para você ter o teu anúncio a rolar. É simples. Tu podes. Ou trabalhar. E juntar esse valor. Ou fazer um depósito. Depósito. Um depósito no valor do anúncio. Que você quer. E esse anúncio. Vai rolar. Na plataforma. Então. Essa é uma plataforma. Com inúmeras possibilidades. Trabalhar. Indicar amigos. Colocar anúncios. A rodar na plataforma. Olha. Em depositar. Tu podes colocar. Por transferência bancária. Por Paypal. Por Pix. Depende. Transferência bancária. Um exemplo. A quantia. A quantia. 10 dólares. É o valor mínimo. Enviar. Transferência bancária. Ele vai te cobrar. Em Quanzas. Independente do meio. Vocês podem colocar. 10 mínimo. E ele vai te mostrar. E ele vai te mostrar. E ele vai te mostrar. Os processos. Que você precisa fazer. Para fazer essa transferência. Eu selecionei aqui. Transferência bancária. Eu podia colocar. Paypal. Ou Pix. Ambos funcionam. Olha. Ele já te diz. 10 dólares. Precisas pagar. 10 mil. Quanzas. É isso mesmo. 10 dólares em Quanzas. Precisas pagar isso. Para o pagamento. Bem. Siga as instruções. Coordenadas bancárias. Está aqui o IBAN. Transfira. Tira screenshot. Envia o comprovativo. Nakumbu. Isso mesmo. Plano ativo em 24 horas. Desfrute dos benefícios. Exclusivo. Rápido. Fácil. Potencialize seus ganhos. Aqui. Vais meter o seu nome completo. Nome completo. Atenção. Seu número de telefone. Aqui. Depois de ter feito. A transferência. Vai enviar aqui. O comprovante. Né. A partir do seu computador. Olha. Comprovante. Envio. Aqui. Depois. Pague agora. Isso mesmo. Depois de fazer isso. Pague agora. Em 24 horas. O valor que foi depositado. Vai parar no teu saldo. É isso mesmo. A combo tem inúmeras possibilidades. E se você ativar um dos planos profissionais. É isso aí. Na verdade existem dois planos. O grátis. E o profissional. O profissional te dá. Vamos. Vamos ver isso. A minha internet não está das melhores. Mas eu estou empolgado. Porque eu gostei. Eu testei. Os recursos da plataforma. Veja aqui. No profissional. Tu poderás criar dois anúncios. No valor de 10 dólares. Dois anúncios. 20 tarefas diárias. A tua referência vai lucrar mais. Porque está no livro. No nível 2. Esse aqui é o nível 1. Este é o nível 2. E é válido. Desculpa. Por 10 dias. Isso mesmo. Válido por 10 dias. Quer dizer que o teu anúncio vai rodar por 10 dias. Vais fazer parte do plano profissional. Que vai te dar mais tarefas para trabalhar. E eu vou mostrar aqui uma sequência de vídeos. De uso da plataforma. Eu vou mostrar inclusivo. Eu vou depositar. E vou. Olha aqui os anúncios. Lembrando que aqui no plano free. Provavelmente serão 10 anúncios diários. De acordo com a interface da plataforma. O profissional são 20 ou mais. Quer dizer que terá muito mais tarefas. Para executar durante o dia. Eu acho que o vídeo já está longo demais. Então. Por hoje é tudo. Está aqui os anúncios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós já fizemos duas tarefas. Então. Ofereceu mesmo 10 anúncios diários. Eu vou dar continuidade. Com a nossa plataforma. Que está muito boa. Visite a Cumbu. O link vai estar aqui abaixo. Ou visite. De acordo com as instruções que eu dei. Não se esqueça. Subscreva o canal. Dê um like. Comente aí abaixo. Falou para vocês. Milton Balouro.